Fala pessoal, sou o Bob Marques e nesse vídeo vou trazer pra vocês mais um desafio no Cod BO3. Eu tô jogando aqui dessa vez no Xbox One e com a gente tá jogando essa galera aí que vocês estão vendo no centro do visor. Então, vamo que vamo. Pensei se a gente vai se sair bem aqui ou se vai dar... Já veio uma tela que eu não... Brasil, já me ferrei. Vou tentando ir na moral. Opa, um vacilão aqui. Mano, olha isso, véi. Lembrando que se a minha equipe vencer, eu como um doce e se a minha equipe perder, eu tenho que tomar chá de carquejo. Então, vamo que vamo. Vou pegar uma bombinha básica ali, ó. Putz, querido, eu já tô 0 barra 3. Relaxa, Bob. Vai com calma. Vai com calma, Bob. Com calma tudo vai dar... Opa! Toma, vacilão. Vai pra vala, fake. É o fachadrez. Esse fachadrez aí, um molequinho... Não morre fácil, não! Toma de novo! Tá pensando o quê, vacilão? Opa! O molequinho tá ladrinho! Opa! Ué, eu nasci na frente? Não. Eu sei que tinha nascido na frente do respaldo dos caras. Eu tô ficando um pouco risco... Opa! Toma, moleque! Morte, pô! Materializou. Vala pra ele. Eu tô ficando um pouco resfriado, então minha voz tá um pouco bugada. Ô, droga! Vamos por aqui. Aqui no Xbox One, pro pessoal que... Opa! Que não tá... Não tá lembrado, mas não dá pra deixar a voz da pare e a voz do jogo na TV de uma vez, por conta das limitações do aparelho. Mas no 360 eu consegui. Aqui não dá. Opa! Ô, sacola! Só aqui não tem como. Ô, meu Deus! Justou meu tiro na crânia. Vamos lá, Bob. Vamos descendo aqui, hein? Ué, a gente não tá no mesmo grupo. Opa! Deu assistência. Vamos subir. Opa! Um vacilão aqui! Ah, mano! Eu morri! Puta! Que carinho! Opa! Caraca, velho! Mano, eu tô 3 barra 12! Putz grila! Opa! Dois aqui! Toma! Matei, mas morri. A gente vai ter soltado especial ali. Eu vacilei. Aê, moleque! Pegamos mais um ali. Opa! Ah, mano! Ô! Vamos lá, pessoal, que a gente ainda consegue virar, hein? Só que não. Mano, 30 contra 60, velho. Só se tem uma... Opa! Toma soco na cara! Toma! Morreu no soco! Ha, ha, ha! Tá pensando o quê, rapaz? Que é giraia, mano? Tentar fazer pelo menos 50 aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer. 50... Opa! Toma! Vai pra vala! Materializou! Opa, não! Essas bolinhas de merda! Puta, essa salmonda é chata, mano. Opa! Ah, mano, eu soltei o especial, velho. Quando soltasse o especial, mano, não devia dar pra bloquear, cara, que você já gastou o item, mano, mas o cara ainda consegue te matar. Opa! Não! Bolinha, meu Deus! Vamos por aqui? Vamos lá, Bob, com calma. O que que é isso? Caramba, o que que me matou aqui, velho? Ah, foi o Dukin. Saco. Nem vi esse moleque, mano. Mano. Opa! Toma! E materializou! Pô, galera, não deu, perdemos, vou ter que tomar o chá. Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e até a próxima. Com essas melhorias você não tinha nem chance.